E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou mais animada do que aquele dia, três molinetes e uma vara de anzol separada. E eu vou pescar pessoal, hoje nesse recanto aqui, novamente no meu sítio. Aí pessoal, acompanha aí a Maria Guiar a Variedade. E aí pessoal, voltei, já preparei o molinete e já vou jogar. Boa! Pessoal, eu joguei a primeira, agora vai ser a segunda molinete. O terceiro molinete pessoal, ó. E aí sim, coisa boa! E vou pegar a varinha de bambu, né? Já está preparada a isca, ó, que coisa boa! E vou pescar pessoal, vou pescar! Ó pessoal, pegou pessoal, pegou! Olha lá, pegou, pegou pessoal, ó. Ó, está brincando. Ui, que lata! E aí, a varinha que a gente coloquei aqui. Pegou, pegou, pegou! Pegou, que lata! E aí, pessoal, pegou, ó. Ai, que linda! Ó, que bonita pessoal, ó! Ó, linda, linda, linda! Ó, que vitela! E aí pessoal, ó, que bonita! Muito chique essa tilápia! E aí pessoal, ó! Eu vou tirar ela e daqui a pouco eu volto, viu? E aí pessoal, ó! Tirei a do anzol, olha. Para vocês verem. Muito grande, chique demais. Linda essa tilápia. Show de bola. Ei, pessoal, eu vou soltar ela de novo. Soltar ela para a natureza. Vai embora. Muito linda essa tilápia. Vai embora. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olha lá, olha lá. Olha lá. Pessoal, peguei mais um Peguei, peguei, peguei Peguei, pessoal Pessoal, ó Pessoal, ó Pessoal Vou acabar aqui, pessoal Olha ali, pessoal Olha Coisa boa Olha aí, pessoal Peguei Peguei Não sabe pegar ele, senão ele escapola ainda É pesado, viu? Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Tabaqui Olha que lindo Olha que bonito, pessoal Olha aí, ó Peguei, ó Muito bonito Lindo o Tabaqui Lindo Coisa boa Vou tirar ele aqui, pessoal Depois eu volto É, pessoal Olha ele passando na tela É, pessoal Peguei, pessoal Peguei Peguei Lindo, lindo Eu vou soltar ele, pessoal Vou soltar Vamos embora Uhul Ei, pessoal Pegou mais um aqui Pegou, pessoal Olha lá Pegou 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 Ih, bichinha traíra, pessoal Vou tirar ela E vou soltá-la de novo Vou soltar Pessoal Eu vou tirar E vou voltar E depois Vou mostrar a vocês Vou soltar ela, pessoal Ó Então, pessoal O vídeo é esse aí E a gente vai encerrar Porque já está querendo escurecer E vocês continuam Se inscrevendo no meu canal Continua É Dando aquele Aquele joinha maravilhoso Que eu gosto E eu preciso também Em nome de Jesus Eu estou pedindo vocês Continua me abraçando Continua me dando apoio E eu vou mandar Um abração Para vocês Todos, pessoal Um abração Um abração Tchau, pessoal Tchau